Ok, em 5 segundos Vou formar e eu vou formar aqui e adiantar logo isso 460ms, que bom hein Vai acertar muito pro chão com esse ping Espera aí quando estou vendo o chat Pronto, agora eu estou vendo Vou enfrentar o Zuko, é esse mesmo? É jungle? É jungle É complicado, quando ele chegar, pronto Já era O poder está certo Atenção 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 Ele não vai vir não Ele não tá confiando de vir Caralho, viado Isso Fico lá agora Boa, boa, boa Chegando aí Mais uma tropa Tá morta E a torre caiu Boa, boa, boa Jogaram muito, jogaram muito E a torre tem que destruir a força Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa 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 Abertura Não consegui atacar Fulei o chat ali O Darcy tá jogando bem Eu não consegui atacar O Torre parceiro Pronto Sou a DC que menos mata O que mais leva a Torre nesse jogo Tô matando ninguém Vamos levar a Torre de baixo agora Oxi, xixi, botei no automático Olha o que foi pra trás Cara, eu tenho que parar com essa merda De confiar nessa Ataco automático, porque ele é muito troll Eu vi assim, pô, ela tá na minha frente Voltar pra cá mesmo Tipo, pra que Voltar no automático Pra que mirar se só tem ela, tá ligado Na minha mente, né Pra que mirar se só tem ela Toma aí, Jeff, que você leva Nossa, como eu queria aquele Blue Dá pra levar a Torre aqui, velho Saúde foi muito engraçada O Jeff roubou o Pentas da C só pra não dar skin pra ele Não, não roubei, porque o cara tava longe ali, pô Eu não matei Eu matei? Não, eu não matei Aquele cara fugiu, não foi Fala, Jeff, cabrão Fala, moço O cara tava chamando pra jogar Eu vi, pô Eu escondi ele, velho Cara, humana, velho Dá assim, tem Blue? Tem Blue, cara Vou pegar esse Blue aqui, velho Errei, velho Baby, waynei Seja conforme Tinha curiosidade E por favor Chavaitário Eu acalto Pronto Fala Gana Sem 17 Cabe Olá Meio E aí Não vai dar não, mas dá para ir pela mídia aqui e levar a torre. E talvez a torre de baixo, se eu for rápido, ia avançar aquela tropa. Muito bom! Você pode me levar e levar! Deu não. Deu não! Eu vou levar a torre. Deu não, ele vai levar a torre. E tentar levar a torre aqui. Tô pro Tec, meu parceiro. Essa última foi boa, essa última foi boa, hein? Deus abençoe. Eita, que largou tudo, meu Deus. Eu tô indo pra onde? Onde é que eu tô? Meu Deus do céu, onde é que eu tô? Opa! GG! Ui, fui explodido, viado. GG, GG. Acabou o jogo, acabou o jogo. Caralho, era meu quadra kill, véi. Ela estragou meu mingué, viado. Ah, Saturno, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo, minha coisa linda, maravilhosa. É nóis. E aí, Jeff. E aí, Michel. Como é que você tá, véi? Tranquilidade? Tudo na paz? Seja bem-vindo. MVP ficou pro Dacique, jogou demais. O Grak também, falou que tava lagar, mas jogou muito, véi. O Grak ficou em segundo, acredito. Ó, Dacique teve 13.8. De pontuação. O Grak ficou com 12.3. E eu fiquei com 11.2. É, não foi fácil, não. Eu fiquei em terceiro lugar e fiquei, tipo, quando eu peguei em terceiro lugar, eu fiquei, caramba, terceiro lugar, colocação ruim, né? Mas agora eu compreendo o porquê. Olha isso, véi. Tá achando participação do Grak. 73.1. Olha o quanto o cara tancou. 32.8. E o Dacique, ele teve 31.3 de dano causado. Dano causado. E a segunda maior taxa de participação, véi. As builds finais foram essas aqui, galera. Pô, jogou demais esse Dacique, esse Grak, véi. Consegui apenas a terceira colocação mesmo, mas a pontuação foi alta, 11.2. Nice. O time adversário conseguiu todo mundo 4, a pontuação 4, todo mundo. Tipo, não teve nenhum pra dizer assim, não. Esse cara pesou, então, esse jogou bem. Não, todo mundo jogou por igual. Vamos ver o frag deles, véi. 1.7, 0.4, 4.6, 2.6, 0.3. O que não mataram, ou mataram um pouco, deram muita assistência, tá ligado? Deu mais assistência, na verdade. É, acabaram tomando estompe, derrota. Nice pra nós. Nice game. Nice game.